Olá, meu nome é Albert Cabalé e esse é o canal do Velho General. Eu vou apresentar mais um boletim com informações e comentários a respeito da guerra na Ucrânia. Antes de começar, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para ser informado de novos vídeos, curta e compartilhe esse vídeo, pois isso ajuda a gente a crescer. Se você já for inscrito, verifique a sua inscrição e se as notificações continuam ativadas. Mas vamos ao boletim logo depois da vinheta. Um comunicado assinado por Andrei Chernenko, vice-ministro para o desenvolvimento digital da Rússia, noticiado por vários meios de comunicação, mostra que a Rússia está se preparando para uma maior resiliência contra ataques cibernéticos. O documento divulgado nas mídias sociais define bases para a gestão da infraestrutura de internet e requer mudanças para domínios localizados no território russo. E trazer recursos públicos que estejam hospedados no estrangeiro também para dentro da zona de domínio russa. Essa seria uma medida adotada pela Rússia como forma de se defender dos ataques cibernéticos que vem se intensificando desde o início do conflito com a Ucrânia. No entanto, de acordo com analistas independentes, o motivo segurança cibernética é sempre usado como uma desculpa para assumir mais controle. Vamos acompanhar. O chefe do Centro de Controle de Defesa Nacional da Rússia, coronel-general Mikhail Mizintsev, disse ontem que radicais ucranianos estão mantendo mais de 1.600 estrangeiros como reféns na Ucrânia, sendo usados como um escudo humano. Segundo ele, há estrangeiros retidos em diversas cidades das mais diversas nacionalidades. De acordo com o general, os militares russos estão trabalhando com as agências diplomáticas dos diversos estados envolvidos para definir o destino desses cidadãos estrangeiros. O Mizintsev disse também que, abre aspas, a liderança ucraniana perdeu totalmente o controle do estado de coisas em seu próprio país, está insolvente e incapaz de lidar com quaisquer questões, porque está sob forte influência de radicais que, na verdade, são um poder paralelo que não reconhece nenhuma lei. Fecha aspas. Ele classificou como absurdos os pedidos ucranianos para garantir a evacuação de comunidades em algumas cidades onde as tropas russas estão localizadas, mas nenhum morador, segundo ele, quis ser evacuado. Kiev também solicitou aos russos que organizassem a evacuação de civis em cidades na região de Kharkov que estão sob controle de nacionalistas ucranianos, onde as tropas russas não teriam como garantir a segurança. A sede russa de coordenação Interagências para a Ajuda Humanitária na Ucrânia disse ontem que os militares russos organizaram a evacuação para a Rússia de mais de 173 mil pessoas, incluindo mais de 44 mil crianças de Luhansk, Donetsk e outras partes da Ucrânia para a Rússia. De acordo com esse comunicado, não houve participação da Ucrânia e os cidadãos ucranianos foram colocados em centros de acomodação temporária, hotéis e pensões e recebem refeições quentes. As crianças podem ir a escolas de jardim de infância e está sendo arranjado emprego temporário para os adultos. A terceira rodada de negociações de paz terminou ontem sem grandes resultados. Ambos os lados concordaram em prosseguir com as negociações e observaram algumas mudanças positivas, principalmente na questão dos corredores humanitários que estavam inoperantes ontem. O chefe da delegação da Rússia, Vladimir Medinsky, disse que as expectativas para as negociações não se concretizaram enquanto Mikhail Podolyak, o principal negociador ucraniano, reconheceu que não houve resultados que possam melhorar a situação de forma considerável nesse momento. De acordo com o Medinsky, em relação aos corredores humanitários, a Rússia espera que comecem a funcionar como deveriam hoje, terça-feira. Ele atribuiu os problemas com a abertura de corredores aos comandantes militares ucranianos que desobedecem às ordens superiores e de autoridades, de acordo com o negociador russo. Já o Podolyak, da delegação ucraniana, disse no Twitter que os dois lados concordaram com mudanças na logística que tornariam a assistência a civis mais eficaz, mas não deu maiores detalhes. Ontem, os militares russos abriram corredores saindo de Kiev, Kharkov, Sumy e Mariupol, mas a evacuação não aconteceu. A vice-primeira-ministra, essa evacuação seria dessas cidades para território russo. E a vice-ministra ucraniana, a vice-primeira-ministra ucraniana, Irina Vereshuk, descartou essas opções como inaceitáveis. Quanto a um acordo político, de acordo com o Medins, que ambos os lados levaram rascunhos de tratados e propostas na esperança de assinar pelo menos um protocolo sobre os itens que haviam sido acordados em princípio, mas que a delegação ucraniana ficou de analisar tudo. Já o Podolyak disse que vai propor consultas sobre um pacote básico de solução política em combinação com cessar fogo e com garantias de segurança, mas que ainda não chegaram a nenhum resultado. Nenhum lado mencionou data ou local, mas espera-se que a próxima rodada de negociações seja realizada na Bielorrússia em uma data próxima. De acordo com Sputnik, o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, falou hoje sobre a possibilidade de discutir a questão do reconhecimento da Crimea na Rússia. Ao responder a uma pergunta sobre o reconhecimento da Crimea e das repúblicas do Dombás, ele mencionou a, abre aspas, possibilidade de discutir o assunto e chegar a um compromisso sobre como as pessoas vão viver na região. Fecha aspas. Ele também teria dito que a questão da adesão da Ucrânia à OTAN esfriou. Segundo ele, abre aspas novamente, Há tempos eu já esfriei sobre essa questão, depois de entendermos que a Aliança Atlântica não está pronta para aceitar a Ucrânia. A Aliança teme contradições e conflitos com a Rússia. Fecha aspas. Além disso, Zelensky colocou a responsabilidade pela morte de pessoas na Ucrânia sobre o Ocidente, que, de acordo com ele, se recusa a fechar o espaço aéreo do seu país e a fornecer aviões. Ele disse que, em 13 dias, escutou apenas promessas. O serviço de imprensa do Kremlin disse ontem que o presidente Vladimir Putin conversou por telefone com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi. O Putin teria dito ao Modi que os nacionalistas ucranianos continuam a impedir a retirada de civis de zonas perigosas. Eles discutiram a situação de forma geral e, especificamente, a evacuação de cidadãos indianos na Ucrânia. O Putin disse ao primeiro-ministro da Índia que as forças armadas russas anunciaram a abertura de corredores humanitários e que grupos nacionalistas ucranianos continuavam a impedir a retirada de civis das áreas de hostilidade, incluindo cidadãos estrangeiros. O Putin chamou atenção para o fato de que os estudantes indianos detidos em Kharkov só conseguiram deixar a cidade devido a uma forte pressão internacional sobre as autoridades de Kiev. De acordo com ele, os militares russos estão fazendo todos os esforços possíveis para garantir a evacuação dos cidadãos indianos de Sumi, da cidade de Sumi. O primeiro-ministro Modi agradeceu ao presidente russo e ofereceu assistência para resolver o conflito o mais rápido possível. Essa foi a terceira conversa entre os dois desde o início da invasão. As empresas de petróleo australianas Ampol e Viva Energy anunciaram hoje a suspensão das compras de petróleo bruto da Rússia em resposta ao conflito na Ucrânia. A Ampol disse que duas cargas russas foram compradas antes da invasão e serão entregues até o final de abril, mas que não comprou mais petróleo nem produtos russos desde o início do conflito. E a Viva Energy disse que a decisão de não comprar petróleo bruto russo vai permanecer em vigor enquanto durarem as operações militares. Os preços do petróleo continuam subindo hoje, refletindo o medo de sanções contra as exportações russas de petróleo e combustíveis, o que afetaria a disponibilidade de oferta. A Rússia é o segundo maior exportador de petróleo do mundo, com 7 milhões de barris por dia de petróleo bruto e derivados. Os Estados Unidos, que é o maior consumidor de petróleo do planeta, estão avaliando a proibição das importações de petróleo russo. A Alemanha, que é o maior comprador de energia russa, já rejeitou o embargo. A Rússia alertou ontem que pode interromper o fluxo de gás natural através dos gasodutos da Rússia para a Alemanha, como resposta à decisão de Berlim, no mês passado, de suspender a certificação do gasoduto Nord Stream 2. O secretário-geral da OPEP, Mohamed Barkindo, disse hoje, numa entrevista coletiva nos Estados Unidos, que não existe capacidade no mundo, por enquanto, para substituir 7 milhões de barris, que é a exportação da Rússia. De acordo com analistas do mercado, se todas as exportações de petróleo da Rússia forem bloqueadas, os preços podem chegar a 200 dólares o barril. O vice-primeiro-ministro da Rússia disse que o petróleo pode subir para mais de 300 dólares. O principal enviado da União Europeia nas negociações de retomada do acordo nuclear com o Irã, Henrique Mora, disse no Twitter que não há mais conversas no nível de especialistas, nem em reuniões formais, e que agora é hora de decisões políticas, tanto dos Estados Unidos quanto do Irã. Ele fez essa postagem depois que o negociador-chefe do Irã, Ali Bagheri Kani, voltou até Irã para consultas. As negociações foram abaladas por uma exigência russa de última hora de isenção de sanções. No fim de semana, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que Moscou quer uma garantia dos Estados Unidos de que o seu comércio, investimento e cooperação técnico-militar com o Irã não vão ser prejudicados pelas sanções impostas à Rússia. Ontem, o Lavrov disse ao ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir Abdolyan, que o acordo nuclear não deveria permitir qualquer discriminação entre os participantes. A principal autoridade do Irã, o líder supremo Ali Khamenei, o Ayatollah Ali Khamenei, ele pediu laços mais estreitos com a Rússia devido à sua profunda desconfiança dos Estados Unidos. A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse que os Estados Unidos e seus aliados estão se aproximando de um acordo nuclear com o Irã, mas que componentes importantes ainda precisam ser decididos. E não deu maiores detalhes. Se as negociações colapsarem, pode haver o risco de o Ocidente impor mais sanções ao Irã, ou impor sanções mais duras ao Irã, e isso aumentar ainda mais a pressão sobre os preços de petróleo que já estão pressionados pelo conflito na Ucrânia. E, de acordo com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, o conflito na Ucrânia pode levar a uma terceira guerra mundial. Ele disse que é importante parar a loucura global e que o conflito já tem consequências globais, como um impacto enorme nos preços do petróleo, gasolina e gás, no custo de alimentos e no transporte. De acordo com ele, há insegurança também nas relações internacionais. Ele disse que tem esperança de que, abre aspas, a loucura que tomou conta dos líderes mais importantes do Ocidente e do mundo se encerre, fecha aspas. E diz também que a Venezuela está tomando medidas para controlar a inflação e os efeitos de uma possível propagação do conflito pela Europa. Como é sabido, na tentativa de forçar o presidente Maduro a sair do poder na Venezuela, os Estados Unidos romperam relações diplomáticas com Caracas em 2019 e impuseram uma série de sanções, incluindo impedir a Venezuela de negociar petróleo no mercado americano. Desde então, a Casa Branca se recusava a tratar com o governo do Nicolás Maduro, que classifica como ilegítimo. No entanto, ontem, a porta-voz Jean Psac informou que uma delegação da Casa Branca e do Departamento de Estado dos Estados Unidos esteve na Venezuela e manteve conversas com funcionários do governo Maduro nesse final de semana, incluindo uma discussão sobre o fornecimento de petróleo. De acordo com o jornal The New York Times, a visita está relacionada ao interesse de Washington em substituir parte do petróleo que atualmente os Estados Unidos compram da Rússia pelo petróleo que eles deixaram de comprar da Venezuela. A porta-voz PSAC disse que o objetivo da viagem foi discutir uma série de questões, incluindo, certamente, energia e segurança energética. Ela disse que a delegação também levantou a questão da saúde e bem-estar de vários funcionários, de vários americanos que estão detidos na Venezuela, incluindo executivos de petróleo presos em 2017, mas ela enfatizou que as negociações sobre energia e sobre o destino dos cidadãos americanos detidos são conversas separadas que não têm nada a ver uma com a outra. A Venezuela se recusou a comentar oficialmente a visita da delegação dos Estados Unidos. O Nicolás Maduro é uma das poucas figuras internacionais que expressaram apoio ao presidente Vladimir Putin depois da invasão na Ucrânia. Já o gabinete do presidente autoproclamado Juan Guaidó disse que realizou uma reunião com a delegação norte-americana. O primeiro-ministro da Ucrânia, Denis Shmihal, disse que o governo decidiu limitar a exportação de uma série de bens e publicou uma resolução no domingo, 6 de março, anteontem, que especifica a quota zero para a exportação de trigo, milho, carne de aves, óleo de girassol, açúcar e sal. Esses produtos ficaram sujeitos a licenciamento para exportação. A Ucrânia sozinha representa 19% das importações de trigo da União Europeia e 13% das importações de oleaginosas. A Ucrânia e a Rússia, em conjunto, fornecem mais de um terço do trigo e cevada no mundo, 17% do milho e mais de 50% de óleo e sementes de girassol. Portanto, a invasão da Ucrânia pela Rússia causou impacto nos mercados de grãos no mundo, em especial na Europa, com os preços do trigo subindo vertiginosamente na semana passada. Isso disparou alertas sobre a segurança alimentar na Europa e alguns países, como a Albânia, já alertaram que o pão e outros produtos básicos, a base de grãos, podem sair do cardápio. Uma série de reuniões de emergência estão sendo realizadas pelo Bloco Europeu para tentar encontrar formas de garantir a sua segurança alimentar. O jornalista italiano Marco Tosati, que cobre o Vaticano desde 1981, publicou uma declaração sobre a crise na Ucrânia atribuída ao arcebispo Carlo Maria Vigano, que é ex-núncio apostólico nos Estados Unidos. O arcebispo disse que quem olha para a situação na Ucrânia hoje, abre aspas, sem se permitir ser enganado pelas falsificações da grande mídia, fecha aspas, percebe que o respeito pelos direitos mútuos foi ignorado e que a impressão que se tem é que o governo Biden, a OTAN e a União Europeia querem manter um desequilíbrio que impossibilite qualquer tentativa de solução pacífica da crise, provocando a Rússia desencadear um conflito. O arcebispo disse que o conflito é apresentado como resultado da arrogância expansionista de Vladimir Putin em relação a um Estado independente e democrático sobre o qual ele reivindicaria direitos absurdos. E, ao mesmo tempo, a Europa censura mídias da Rússia com o objetivo claro de impedir que a narrativa oficial seja refutada. Ele observou que os Estados Unidos estenderam a sua esfera de influência política e militar a quase todos os ex-satélites da União Soviética depois do colapso soviético. De acordo com ele, na prática, a Rússia estaria sob ameaça militar, com bases de armas e mísseis a poucos quilômetros de sua fronteira, mas ela não tem nenhuma base próxima aos Estados Unidos. Ele disse que acreditar que a expansão da OTAN não iria gerar protestos por parte da Rússia é, no mínimo, desconcertante, principalmente considerando que, em 1991, a OTAN se comprometeu a não se expandir. E o presidente francês Emmanuel Macron disse hoje que a Rússia e seu povo devem ser tratados com respeito, porque a paz duradoura é impossível sem a participação da Rússia. De acordo com ele, abre aspas, somos responsáveis por manter todos os laços humanos possíveis, continuar conversando com os povos russo e bielorrusso, com a ajuda de artistas, intelectuais, com cooperação na esfera técnica, negócios e ONGs, mesmo que tenhamos diferenças, e sempre respeitemos o povo russo e a Rússia como país. Fecha aspas. O Macron ressaltou que é impossível falar de uma paz duradoura se a Rússia não fizer parte de uma grande arquitetura de paz no continente europeu. As declarações do Macron ocorrem porque, depois da invasão, começou uma onda de russofobia nos países da União Europeia, com ataques a missões diplomáticas, organizações, instituições russas e cidadãos russos. De acordo com o ISW, o Instituto for the Study of War, Instituto para Estudo da Guerra, as forças russas estão se concentrando a leste, noroeste e oeste de Kiev, possivelmente se preparando para um ataque nas próximas 24 a 96 horas. Os russos estão trazendo suprimentos e reforços, bem como realizando ataques de mísseis e artilharias para enfraquecer as defesas e intimidar os defensores. Segundo o ISW, é muito cedo para avaliar a provável eficácia de qualquer tentativa russa de completar o cerco a Kiev ou de tomar a cidade nesse momento. Se as tropas russas forem capazes de se reabastecer, reorganizar e planejar operações simultâneas de forma coordenada ao longo dos vários eixos de avanço ao redor e no centro, dentro da capital, elas poderão ter sucesso. As tropas russas ao sul da Ucrânia continuam dividindo esforços entre ataques a oeste em direção a Mikolaiv e Odessa, ao norte em direção a Zaporizia e a leste em direção a Mariupol e o Dombás. As tropas russas em Kerson parecem estar procurando encontrar uma rota através do rio Bug que lhes permita contornar Mikolaiv e retomar o avanço a Odessa. As tropas que se dirigem a Zaporizia provavelmente carecem do poder de combate necessário para cercar ou tomar a cidade, mas podem estabelecer condições para operações bem-sucedidas assim que chegarem reforços depois da queda de Mariupol e com a abertura de uma rota terrestre a oeste do Dombás. As principais conclusões, de acordo com o ISW, seriam, primeiro, as forças russas estão se consolidando e se preparando para novas operações a oeste e leste de Kiev, especialmente na área de Irpin a oeste e Brovary, a leste. As forças ucranianas estão desafiando as linhas russas que vão de Sumy até a periferia leste de Kiev. Terceiro, as tropas russas provavelmente estão tentando contornar Mikolaiv e cruzar o rio Bug para permitir um avanço sobre Odessa que possivelmente seria combinado com uma operação anfíbia. E quarto, as forças russas estão se dirigindo para o norte da Crimeia em direção à Zaporizia. Bom, a terceira rodada de negociações se encerrou ontem, sem muitos avanços. Agora eu ouvi que os russos parecem que estão retirando algumas das exigências, por exemplo, a questão da desnazificação e parece que houve algum avanço em relação à abertura efetiva de corredores humanitários, um ponto importante para se acompanhar hoje. A guerra levou à suspensão de exportações de grãos pela Ucrânia e a constatação de que em conjunto Ucrânia e Rússia são responsáveis por uma enorme parcela de abastecimento do planeta levantou receio quanto à segurança alimentar na Europa. Não obstante todas as sanções, por enquanto não houve medidas efetivas para cancelar de vez as exportações de petróleo da Rússia. Isso agora está levando à pressão pela conclusão do acordo com o Irã que aliviaria o abastecimento, mas Moscou está tentando influenciar esse acordo para evitar mais problemas com sanções. A questão do petróleo levou, inclusive, os Estados Unidos a procurar o governo Maduro na Venezuela. Ora, vejam só. Vai ser importante acompanhar como vão se desenvolver essas negociações com o Irã e com a Venezuela. Ambos estão agora numa posição vantajosa e podem procurar extrair vantagens de ambos os lados. É interessante perceber que, pelo menos, parte da segurança energética europeia e americana pode estar nas mãos de países até então considerados páreas pelo Ocidente. É curioso ver como o mundo dá voltas e como a geopolítica real pode dar um nó na cabeça de alguns. Este é o canal do Velho General. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo. Inscreva-se também e apoie os canais parceiros, o canal Arte da Guerra, do Comandante Robinson Farinazo, o canal Ao Bom Combate, do Coronel Schweres, o canal do Rogério N. Tablian, o canal Brasil Independente, do Felipe Quintas, o canal dos Irmãos Russo e o canal do Rubem Gonzales. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.